E aí, pessoal, boa tarde, boa tarde meus amigos do Blog 18 Rodas, hoje é 6 de setembro, estamos na cidade de Belleville, Ohio, Belleville, Escreve, infelizmente meus vidros já estão sujos, eu não podia deixar de filmar aqui essa cidade de interior, eu quero dar as boas-vindas ao, ah, vou passar no laranja, não tem como frear esse caminhão não, não tem como pisar não freia ali não, o espaço é curto, a cidade de Ohio aqui, estamos ao norte de Columos, quero dar as boas-vindas ao pessoal que está chegando no canal do Tio Pozo, e também agradecer ao Tio Pozo mais uma vez por ele ter mencionado o meu canal, o cara teve uma humildade aí, inclusive aí uma bondade, né, ele viu os vídeos meus, gostou do que eu faço, algumas vezes eu faço com várias câmeras, eu filmo como eu faço o Multicam, eu sincronizo, fica legal, ele gostou e falou no canal dele, isso que eu achei legal pra caramba, caramba, divulgou meu canal sem eu pedir pra eu gostar mesmo, por achar que foi legal, e o pessoal que está chegando no chocoso é, aqui estamos de caminhão, e eu vou tentando conversar com vocês, e mostrando as paisagens dos Estados Unidos, como agora aí essa cidade interior, e depois aí fica uma ou duas semanas, eu estou terminando aí os vídeos, estou parcelando o Colorado nas montanhas roxosas, eu vou furar a fila com esse vídeo, para dar as boas-vindas, aí daqui uma ou duas semanas vai ter os vídeos do Colorado, porque eu atravessei as montanhas roxosas do Colorado, na Interestal da Ossetente, depois passei em Lhotá, porque eu vim lá no Eagle Canyon, agora nós estamos vindo do Nebraska, eu já estou com uma carga, mas tem espaço para oito paletas, e eu vou completar a carga com outro cliente que nós temos, temos vários clientes aqui no estado de Ohio, um caminhãozinho aí, será que dá pra vender, ou o cara bora aí, da casa do camarada? Está à venda, não está sem preço, é um internet ou não, está sem preço ali, é a primeira oportunidade, eu vou conseguir encostar aí, parar para limpar esse vidro aí, porque está sujo de novo, no verão, quando eu estou filmando assim, de filmar o dia inteiro, três limpezas de vidro assim, fácil, em vez de você estar dirigindo em duas horas, já está tudo sujo, o que aconteceu agora, uma hora e meia já está, já está tudo assim, mas eu não, podia perder a oportunidade de filmar essa cidadezinha aí, que estava bonita ali, estamos na rota 13 aqui, estado 13, do estado de Ohio, vai vir um, da estrela aí, é assim que é o canal pessoal, eu estou, cheguei aqui nos Estados Unidos, 95, vou falar rapidinho, mas depois eu vou fazer um vídeo aí, dando, contando a minha história de novo aí, o pessoal pede aí, tem entrevista do canal lá do Carlinhos Troll, já dei, são três vídeos ali de uns 15, 20 minutos, no canal do Carlinhos Troll, Vida de Caminhoneiro, parte 1, Vida de Caminhoneiro, parte 2, é outro canal até que o Tio Pozo recomendou, o Realidade Americana, muito legal, então aqui eu cheguei nos Estados Unidos em 1995, eu tinha 24 anos de idade, trabalhei aí dois anos como manobrista, depois seis anos como entregador de pizza, que nem lá o Felipe, amigo do Tio Pozo lá, o garoto que chegou agora, seis anos entregador de pizza, ganhei dinheiro entregando como entregador de pizza, a polícia, a polícia, a polícia, a polícia vem aí no, no loja aí, no loja de charge, quatro portas aí, e depois de, fui trans na América aí, foi lá pro 2002, que eu fui tirar minha carteira de caminhão, na cadeira de caminhão, e depois caí pra dentro, e fui adquirindo experiência, né, que você não, também você não fica bom do dia pra noite, dirigindo caminhão, pra viver aí o oversize aí, o caminhão com excesso lateral aqui, ó, pra sentar aqui, Não, o cara veio no planner aqui, é assim, mas eu, com calma, eu vou fazer um vídeo aí, o meu relato, desde que eu cheguei aqui nesse país, aqui já, em outubro agora eu faço 18 anos, vamos curtir a paisagem aí, ó, raio, tem noção? E aí, se não é um cabelo internet ou não, tem cab, que nós chamamos de cab, do cabine simples, sem dormitório, na casinha do cabô, tá? E aqui eu tô cortando o caminho da intestinal da 71, pra ir na cidade que eu vou, ao leste de Columbus, aí eu estrago, na outra estrela, vai vir agora aí o International, no topo, vocês podem ver, né, as casas, tudo sem muro, sem portão, sem cerca elétrica, é, 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 meus amigos, outra coisa que eu queria dizer, é que de vez, quando eu não tô na estrada, eu coloco uns vídeos aí com música, eu coloquei agora aí três vídeos com música essa semana, e eu subo direto no, na linha, na rede do celular, e aqui, pelo menos o meu plano, aqui a maioria das empresas dos Estados Unidos, elas não deixam fazer o upload, pelo 4G em HD, porque é muito data, então, algumas pessoas estão reclamando da qualidade dos vídeos, quando eu coloco esses vídeos rápidos, um alô da estrada ao vivo, praticamente eu subo, eu praticamente eu subo lá, 2, 5 minutos depois que eu filme, tá subindo, eu filmei aqui, 10 minutos, tá no ar, praticamente é ao vivo, então, não vai ser em HD, a qualidade vai ficar ruim, e outra coisa também, o pessoal tá reclamando, é que, ah, você não libera pro celular, não, não sou eu que não libero, é o autor, como eu falo autor, é o autor da música, é o detentor dos direitos autorais, dos direitos autorais, então, muitas vezes, quando eu tenho vídeo com música, ela não vai sair no celular, então a culpa não é minha, e esses vídeos que eu faço na estrada, é só dar um alô, quando eu tô mais de uma semana sem colocar vídeo, tô na estrada, eu dou aquele alô pro pessoal, jogo uma música aí, tô curtindo uma música legal na estrada, no estradão, aí fica assim, dá pra poder parar daqui, pra limpar esse vídeo, eu tô bem no interior legal aqui, lá atrás tinha a placa de, tá vendo aqui, pra vender gente, se der pra congelar o vídeo, ali tava pra vender, não tem ninguém vendendo, você vem, e põe o dinheiro na caixinha, e pega o produto, é, faz isso, aqui já é a cidade de, Monte Vernon, Vernon, olha só a quantidade de jaguara aí, olha só, um colecionador, um cara que reforma, é Monte Vernon, estado do raio, mesmo quando ele tem que entrar umas estradas de interior, mas muitas vezes eu tô na interestadual, aqui o cara tá vendendo milho, da interior, aí no caso ele tá aí pra vender, então é isso aí turma, então é raro os vídeos ali que eu ponho com música, que não tá em HD, porque eu tô subindo no 4G direto, e o primeiro nasce das músicas, as músicas não vão tocar no celular, não vão tocar no portátil, a pena que minha vida tá suja, olha só o carro antigo ali, 7 mil dólares, um Mitsubishi Eclipse 2006, 11 mil e quinhentos, um jipe ali 2006 também, legal as casas aí né, sem ouro, pessoal se tá aparecendo aí a sujeira do vidro, tenha paciência, porque eu limpo esse vidro aí 3 vezes por dia, só que o carro das antigas aí sabe como é que é, eu tô aqui nessa viagem, eu tô até com o carro, os praças ali tem que abrir, capô subindo no pneu ali, se tá valendo aí, olha o cara sem capacete, pra quem, não sei se o Dioposo já falou isso em alguns vídeos, mas em alguns estados, não é obrigatório o uso de capacete, aqui é o caso de Ohio, grande parte dos estados longe das mostras, mais interiorzão, não é obrigatório o uso de capacete, vamos deixar a faixa de pedestre liberada, saindo aqui de primeira, então uma grande pergunta que o pessoal faz pra mim, é como virar um caminhoneiro nos Estados Unidos, aí uma coisa que eu falo ao pessoal, é que o pessoal fala, fala eu não tenho empresa que me contratar, pra eles me patrocinarem, ser um esponso, só que infelizmente o governo americano, não concede visto de trabalho, mesmo se a empresa queria te contratar alguém de fora, pra motorista de caminhão, olha essa caçamba aqui, existe no total caçambeiro aí, e o modo de você tornar caminhoneiro, vai ser aquilo que o, olha aqui, os boys, a forma de você tornar motorista de caminhão, o jeito é só você, hoje conseguindo o seu green card, sua residência permanente, como o tio Coço já falou muitas vezes, você tem que dar se legalizar, depois se você se legalizar, aí você vai na autoescola, como no Brasil, vai na autoescola, tirar a sua carteira de motorista, tirar a sua carteira de motorista, você vai correr atrás da bola, porque você vai estar sem experiência, que acontece com todo mundo, pra procurar emprego, a diferença é que, quando você for na autoescola, se você já tiver a carteira de carro, você já vai poder, sair do, do carro e ir direto pro caminhão 18 rodas, não tem que ir pra outras categorias, diferente do Brasil, que parece que o cartinho pular pra D, depois pra E, e tirar a carteira de caminhão, você pode tirar com 18 anos, mas, pra dirigir em viagens interestaduais, dirigir fora do seu estado, emissor da sua carteira, você, tem que ter 20 anos de idade, então, se você tirar a carteira com 18 anos de idade, que nem se o cara tá lá na Califórnia, se tá em Nova Gérsia, você vai poder fazer a viagem dentro do estado, no meu caso, lá onde eu moro em Nova Gérsia, o estado é pequeno, só que a vara é no local, já na Califórnia, o estado é grande, lá o cara vai de São Francisco, que é Los Angeles, ele faz uma viagem muito legal, ganha um dinheiro bom, fazer uma praia esquerda, esse cara aqui, vou deixar ele passar, mas eu não fui aí, e aí eu tô bem na escada de interior, e realmente eu tento, tá com esses vidros limpos aí, não vou ficar repetindo isso, mas eu queria tá, porque tá aquela coisa das antigas, olha o cor do paralelipípedo, nem Santos acho que tem 10, eu sou assim Santos, o caminhão tá mandando eu virar à direita, vou soltar o meu iPhone aqui, o GPS fala pra eu entrar na outra, só que eu venho aqui, tá ok, já deu pra ver aqui, virar à direita, porque pede pro caminhão não ir na rua principal da cidade, dá pra ver o estado lá atrás, aí o Swift, esse caminhão aí é um modelo Cascade, vamos abrir bem pra fazer a curva, com uma carreta dessa, essa carreta aqui é 53 pés de comprimento, é o máximo permitido, 53 pés vai dar 16 metros e 15, e a altura é de 13 pés e 6 polegadas, que vai dar 4 metros e 11, é a altura máxima permitida pros caminhões, acima disso vai ter que ter a plaquinha de excesso lateral e permite, que nem todos os lugares permite andar acima de 4 metros e 11 na altura, né, uma grande dúvida aí, o pessoal chegando aí, só me pergunta também, é o que é que aqui não tem os caminhões cara chata, aqui tem os caminhões bicuda, antigamente tinha, mas hoje a lei aqui nos Estados Unidos, nas últimas décadas, é que só é limitado o comprimento da carreta, e não o comprimento do cavalinho, porque no Brasil a lei do comprimento mudou, não sei quanto tempo atrás, mas é o que me falaram, tá de olho no retrovisor, porque a carreta sempre quando faz uma curva, ela vai para o outro lado, o que acontece, a lei do comprimento no Brasil, ela mede de para-choque a para-choque, do para-choque do cavalinho ao para-choque da carreta, então por isso tem que fazer os caminhões, que nem no estilo da Europa, os cabine avançada, os caminhões frontais, o cab over, em inglês fala cab over, então fica aquela, faz o caminhãozinho apertado ali, comprimido ali, põe o motor debaixo da cabine, aqui não, aqui só limita o tamanho da carreta, tanto que quem está chegando agora, eu já filmei várias vezes, os caminhões chamado Big Sleeper, os grandes dormitórios, ou os caminhões de casa, que tem até banheiro, chuveiro, fogão elétrico, cama de casal, mesa dentro, os caminhões são enormes, vou contar no meu Facebook também, meu Facebook é marketing, é só o cara, bater aí, vai ver fotos, ou até escutar, caminhão de mudança, só ver, caminhão de mudança americana, mudanceiro americano, vocês vão ver, os grandes dormitórios, os caminhões com grandes dormitórios, até na cidade interior, tem Mc Donuts, Burger King ali, que é do, dos brasileiros, e quando está andando assim, você fica de olho na viação, né, apesar de que faz, o, a altura mínima, para os caminhões passarem, mas numa dessa aí, um dia pode estar, arrebentado, cair, você não quer levar, um carro desse, umas casinhas que ligavam, as casinhas que ligavam, as casinhas das antigas, as casinhas das antigas, a igreja aqui, mais um motoqueiro sem capacete, e aí pessoal, a cidade aqui, Utica, Utica, aqui o cemitério, as caixinhas do Correia na calçada, olha o carrinho que vem aí, olha que legal, Estão vendendo aqui, as bombas de combustível, bem na sujeira, bem na sujeira do rio, pessoal, estou andando na cidade, na cidadezinho interior, quando eu parar para carregar, aí que eu vou levar, em Palmeiras, mas aí não vai ter mais, cidade interior, já me perguntaram, eu digo que eu curto o meu trabalho, tem hora que é cansativo, mas tem hora que você pega, umas paisagens dessas, o Correio da cidade aqui, olha o Correio, e aí, que churro, e aí, Então o brake lining no Touco aqui, o pessoal pergunta que não vê muito caminhão Touco, só vê 18 rodas, tem que estar nas cidades, um caminhão desse aí não faz viagem longa não. Eu já estou com fome, já entrou o trator sem precisar de embreagem, se não está bem devagarzinho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Esse furcãozinho aí é o mecânico móvel, se quebrar é o que você chama ali o carro do xerife. Olha aqui, pessoal, aqui é São Luísville, Vila de São Luís, Ohio aqui. Só curtindo o interior do raio, a linha ferre aí. E o pessoal que está chegando agora aí, esquerda a cabeça aqui, o vidro está sempre limpo. É só agora que não tem onde parar, uma caçamba aí na internet, não dá um dump trela, você topém o caminhãozinho ali. Lembrando aí que tem curso de caminhão, quer ver outro ciclo de caminhão, é só ver a decretividade e digitar. É só ver a decretividade que vai comprar meus vídeos, já são quase dois mil vídeos no YouTube, já faço vídeo há quatro anos e meio, então tem vídeos aí para todos os gostos. Eu sei que quando o cara está chegando agora, ele está esperando uma coisa, mas vai ter vídeos aí de todos os tipos. Olha, uma luz acelera. Acho que eu estava filmando aí todo dia com o negócio torto. Várias coisas, vários tipos de vídeo. Tendência de ter estado mais, tem até comunidade Amish. Uma vez eu, aqui estava ali a plaquinha da carroça dos Amish, né, para avisar que estão na estrada. Uma vez eu consegui pegar os caras no Missouri com as charretes. Aí, acho que é comunidade Amish, interior do Missouri. Opa, tem que baixar para 20 aqui a plaga aqui, tem que respeitar mesmo, a luz piscando ali, escola, horário escolar, 20 milhas por hora. Não fica não, meu amigo. Não fica não aqui. Horário escolar, tem duas coisas aqui, velocidade na escola e parar o ônibus escolar. Não fica não, não fica não. Só se aí na Califórnia tem alguma restrição. Aí eu não conheço, que eu não lembro. Mas eu sei que aqui para a minha área... É por isso que proíbem. Mas lá na Nova Gésper, Nova York, não tem como. Só dar uma aula aqui. Pessoal, estou falando com o Tio Cozo no telefone. Mas é por isso... Ô Paulo, é por isso que é proibido os caminhões passarem na parte de baixo, que são dois níveis, a ponte George Washington e também a Verrazano. Então é isso. E nos túneis também. Na parte de baixo o cara consegue explodir ali. E nos túneis é proibido. Grande parte dos túneis é proibido materiais perigosos. Pô, o cara responde ali embaixo. Imagina um Lincoln Tune ali debaixo do rio? Nova Gésper, Nova York? Porra. Mata aí. Eu estou falando contigo que tu vai sair no meu vídeo aqui, porque... Lógico, não está a sua voz, mas eu estou filmando aqui dentro da cidade interior que eu vou fazer o picape aqui. Então de vez em quando tem umas casinhas bonitinhas no interiorzão. Então a gente faz aqui... Estou gravando, tá? Então nós estamos conversando aqui. O pessoal vai escutar a nossa conversa aqui. Mas não estamos falando nada de mais. Eu já falei que eu estou contigo no telefone. Não, não está no speaker não. Mas deixa eu botar no speaker então. Você vai dar um alô. Alô, Tio Cozo? Fala aí pro pessoal. Alô, galera do canal Vlogs, oito rosas e... E também do canal Tio Cozo. Estamos entrando aqui dentro do telefone. Ligamos com uma bomba na surpresa. E vamos trote nesse hoje. Falar que é lá do YouTube, que é fechar o canal dele. A gente já pegou isso. Faz isso não, pô. E aí, a gente confiou. Ele teve o telefone lá no seu carro. Não me ligou no seu francês. Foi bom. E aí, eu te encontrei. É isso aí. Então, gente. Vá, vá para todo mundo aí. Valeu, Tio Cozo. Beleza, não. Então, agradeço aí. Agradeço aí por você ter falado do meu canal. Foi de coração mesmo. Achei legal pra caramba você ter visto o vídeo meu e gostou da ideia. E... Paulo, compra outra GoPro e vamos botar uma na parte de trás da... Filmando a traseira ou uma na carenagem, cara. Bem ali raspando o chão, cara. Eu já... Que nem eu já botei na lateral. Também. Ou até se tu for mais doido... Certo. E o... E uma na lateralzinha da carenagem? Com a câmera quase raspando o chão. Ah? Mas você não pode fazer curva. Entendeu a ideia ali? Mas aí faz com... Faz duas câmeras. Faz com duas imagens. Ou até também uma de cada lado. Faz você ali. Imagem principal. E quando tiver alguma coisa raspando. Alguma coisa que você passar do lado do carro ali. Joga aquela imagem. Entendeu? E deixa sempre o áudio e você falando. Então vai sempre variando. Faz o multi-cam. Mas sempre variando o negócio. Uma edição básica era. Beleza. Valeu, Paulo. Valeu, Tchocoso. Um abraço aí. Tudo de bom. Beleza. Quando eu for pra San Francisco Bay Area aí. Aí que se encontra. Um abraço. Valeu, Tchocoso. Tchau. Vai, Tchocoso aí. Dá um alô aí. De bom pra caramba. Tranquilo, ó. Cara. Aí agora tem que botar pilha nele aí. Pra botar mais... Com ele comprar mais uma GoPro ali. Pra fazer mais umas imagens loucas ali, ó. E foi isso que ele viu meus vídeos com o multi-cam. Dirigindo aqui o caminhão com várias câmeras aqui. Você vê de todos os ângulos. É isso que aconteceu. Conta aí. E pra quem tá chegando, mais uma vez, eu peço desculpa pelos vídeos. Que esse não é o padrão qualidade do vlog 18 rodas. E estamos já na cidade de Newark. Que é Newark. Nova Arca. O estado de Ohio. É como eu vim na empresa aqui pegar a carga. Lindo agora o volatilhão estacionado. Eu vou limpar esses vidros aí. Já preparar, abrir as portas. Esse cara saindo aqui, eu nem espero avisar nada. Aqui é rápido, deixa só umas paletinhas aí pra completar a carga.